Presidente da República, aprecia o governo da UALU, nesta celebra o acordo com a instrução, aeroporto internacional Nicola Lobato Comorodili, com a empresa PT Ramitas. Chefe Estado, a tua apreciação, participa em cerimônia, assina o acordo com a instrução, no governo Timor-Leste, com a empresa do Japão, PT Ramitas. Presidente da República, José Ramazorta, agradece para o governo do Japão, também de Rússia, a empresa internacional, no parceiro Ciracelo, para a construção do aeroporto internacional Nicola Lobato Comorodili. Presidente da República, afirma, o aeroporto não termina para contribuir na sua economia e na sua nação, incluindo para o requisito Timor-Leste e na adesão da Ásia. A UALU, até tarde, parabéns para o governo e agradecimento para países que contribuem, o Japão, a Austrália, contribuem financeiramente, além do IFC, empréstimo, as contribuições grátis para o aeroporto, que é importante para a economia Timor-Leste e para a ajuda de preencher requisitos da Ásia. Entretanto, o projeto de construção do aeroporto internacional Nicola Lobato, composto do Rússia e o projeto Rua Hanessan, extensão pista-aeroporto no terminal Bapassazeiro-Cira. Extensão pista-aeroporto, gasta o orçamento milhão-gito nulo Ressindrua. No construção terminal Bapassazeiro-Retang apoio fundo Rússia-Japão, o valor orçamento do dólar americano milhão-gito nulo Ressindrua. Turprevisão, construção aeroporto internacional Nicola Lobato, se termina e retina em Rihondrua-Rua Nulo Ressindrua. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se e recanal RTTL, ranejando botão notificação. For comentário, na fara e tuta, va media social Siraceluk.